Música Pastor que liderava quadrilha de golpes chega ao Distrito Federal Veja as fotos O pastor Osório José Lopes Jr. é acusado de comandar uma organização criminosa que aplicou golpe em mais de 50 mil vítimas O pastor Osório José Lopes Jr. preso acusado de aplicar golpe milionário em mais de 50 mil vítimas Foi recambiado ao Distrito Federal na tarde de dia 4 de outubro de 2023 O religioso foi preso em um rancho da zona rural do município de Gurupi, no Tocantins, em 21 de setembro A operação foi feita pela Divisão de Operações Aéreas Doha Osório desembarcou no heliponto do Complexo do Distrito Federal da Polícia Civil Por volta das 12 horas e 40 minutos O religioso deve cumprir a pena no Complexo Penitenciário da Papuda A prisão A investigação no âmbito da Operação Falso Profeta Conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária Vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, DOT-DECOR Revelou um forte esquema De estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal Falsidade ideológica comandada por Osório José Lopes Júnior Foram cumpridos 16 mandados de buscas em apreensão Expedido pela Justiça do Distrito Federal Ou seja, de Brasília Foram cumpridos também na capital federal Em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná e em São Paulo Além disso, a Justiça mandou bloquear valores e redes sociais E proibiu a utilização de mídias digitais Uma mulher foi presa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina Ela ocupava o cargo de missionária em uma igreja evangélica E é suspeita de ser comparsa de Osório José Lopes Júnior O golpe O que se sabe até agora do golpe pelas redes sociais Como o Youtube, Telegram, Instagram e WhatsApp O grupo de religiosos angariava as vítimas A maioria delas fiéis e frequentadores de igrejas evangélicas E pregava uma teoria conspiratória Apelidada de Nezara e Gezara Para convencer as vítimas a investir As economias em falsas operações Com promessa de um retorno financeiro imediato E rentabilidade estratosféricas A Polícia Civil do Distrito Federal Detectou, por exemplo, a promessa de que Somente com um depósito de R$ 25,00 As pessoas receberiam, de volta das operações O valor de um octilhão de reais Ou mesmo se investisse também R$ 2.000 Ganharia R$ 350 bilhões de centilhões de euros Em cinco anos O grupo de criminosos movimentou mais de R$ 156 milhões De reais no Brasil O golpe pode ser considerado um dos maiores já investigados no Brasil Uma vez que foram constatadas como vítimas Pessoas de diversas camadas sociais E localizadas em quase todas as unidades da federação Estimando-se mais de 50 mil vítimas Afirmou o delegado Leonardo de Castro Coordenador do DECOR Com o instrumento da fraude Os pastores constituíam empresas fantasmas E de fachada Simulando ser instituições financeiras digitais Ou seja, bancos falsos Com alto capital social declarado Na tentativa de dar aparência De veracidade e legalidade As operações financeiras Os investigados ainda celebraram Falsos contratos com as vítimas Com promessas de liberação De quantias surreais Provenientes e inexistentes Títulos de investimentos Que estariam registrados No Banco Central do Brasil Bacen E no Conselho de Controle De Atividades Financeiras COAF Quanto às empresas de fachada A Polícia Civil identificou Cerca de 40 delas E mais de 800 contas bancárias Suspeitas É o que nós falávamos direto Para vocês pessoal Sobre vocês estarem enviando Seus documentos Com o rosto perto da identidade Ou seja, a selfie Com o rosto perto da identidade Aonde eles poderiam Abrir contas de laranjas O grupo com mais de 200 integrantes Incluindo dezenas de lideranças evangélicas Induzia a vítimas a depositar valores Em falsas operações financeiras E projetos de ações humanitárias inexistentes Os pastores Investigados pela Polícia Civil Do Distrito Federal Por aplicar golpes milionário Usavam além do nome Do ex-ministro da economia Paulo Guedes Nome de três ex-presidentes Para obter Dinheiro dos fiéis Para dar viés de credibilidade Aos investimentos Fraudulentos Os criminosos chegaram a citar Nomes de ex-presidentes Como Jair Bolsonaro PL Donald Trump Ex-presidente dos Estados Unidos E Nicolás Sarkozy Ex-presidente da França Osório José Lopes Júnior Dizia aos fiéis Que os títulos oferecidos Tinha autorização do governo federal Por meio do ex-ministro da economia Paulo Guedes Para serem pagos Eles diziam que os Para os fiéis Que precisavam votar No Bolsonaro Porque se o Lula se elegisse Ia dificultar os pagamentos Durante as negociações Os golpistas Os golpistas alegavam Que Donald Trump E Nicolás Sarkozy Também eram apoiadores do projeto Parte do dinheiro Inclusive iria vir dos Estados Unidos A investigação aponta Que os suspeitos Formam uma rede criminosa Estrituralmente ordenada E hierarquizada E caracterizada E caracterizada Pela divisão de tarefa Especializada Em diversos crimes Como Falsidade ideológica Lavagem de dinheiro Sonegação fiscal Exterionato Exterionato por meio De redes sociais Os alvos Poderão responder A depender De sua participação No esquema Pelos delitos De exterionato Falsificação de documento Falsidade ideológica Lavagem de dinheiro Crimes contra Organização tributária E organização criminosa Algumas pessoas Ainda estão sendo Investigadas São elas E eles Um exemplo Operação Master News Juliano Ferreira Da Cunha Costa Marlos Salomão Roberto Salomão Já condenado Pela justiça De Brasília Carlos Roberto Vilela Admar de Almeida Luiz Aurélio da Silva Luiz Geraldo Queiroz Famoso dos Cavalinhos Eleusa Siqueira Batista Já denunciada Pelo Ministério Público Do Estado de São Paulo Alair Sirico da Silva Valdeir Gonçalves Valdeir Gonçalves Valdeir Gonçalves Valdeir Gonçalves Valdeir Gonçalves Bispo Johnny Ana Félix Eli Cristina Cláudia Ruda Wilto Taverni Ranieri Barbosa Cruz Levino Vargas Vinícius Lindre Lopes Eupide Nunes de Carvalho Sando Aurélio Fonseca Machado Juliano Ferreira da Cunha Costa Jefferson Barbosa de Oliveira Rodrigo Fernandes Santos Chandler Furtado Moacir do Vale Cassiano Maurício Tanuri Bruno Gomes Nogueira Tiago Bento de Oliveira Rosenval Moreira de Sorde Milton Ângelo Araújo João Carlos Vieira Restigue Vulgo João Cigano Marta Guimarães Câmara Luciana Cristina Moreira de Sorde Lucivalda Maria das Chagas Jesus Sônia de Oliveira Maralice Maria dos Santos Luciene Silva Lopes Silva Veridiana de Freitas Leão Marlúcia Pereira Lopes Gislaine Rosa Valdem Islaine Leal da Silva Raquel Reis da Nasceno Magia Marques da Silva Almeida Pastora Salete Pastor Osório é o chefe da ORCRIM ou seja, organização criminosa relembra o caso e quem era Osório José Lopes Júnior Osório é acusado de aplicar golpe em fiéis de Goianésia no centro de Goiás e demais pessoas de vários estados da federação em 2018 a época ele e outro pastor alegavam que havia ganhado um título de um bilhão de reais mas precisavam reunir fundo para conseguir recebê-lo ainda em 2018 o homem chegou a ser preso mas respondia o processo em liberdade a sentença ainda foi proferida pela justiça após ser liberado da prisão Osório se migrou para o estado de São Paulo continuando sua ação delineosa onde foi condenado a cinco crimes de estelionato e também a 250 salários mínimos nesse processo do estado de São Paulo Osório José Lopes Júnior foi feita uma apelação criminal onde está sendo julgada e agora Osório foi preso a respeito de investigação da Polícia Civil de Brasília o que diz a defesa de Osório José Lopes Júnior entramos em contato com a defesa em nota a defesa do pastor informou que ainda não teve acesso aos autos e que precisa ver o fundamento da decretação da prisão para depois requerer a revogação se for indeferida irá empertar um habeas corpus a defesa do pastor afirmou que ele não tem nada a ver com as investigações contra o grupo e que Osório não sabia de nenhum mandado de prisão contra ele pois estava viajando em Lua de Mel além disso detalhou que desconhecia as acusações ora imputada a ele então pessoal o que nós falamos para você aí é que Osório José Lopes Júnior fala que a defesa aí dele que Osório não tinha conhecimento dessas atividades ilícitas que Osório praticara juntamente que ele chegava todos os dias no canal do YouTube onde ele tinha 70 mil pessoas com a ajuda do Anselmo do Raubank que é outro também que está sendo investigado pastora Salete também sendo investigada né e Osório sabia muito bem do que falava ele falava que iria pagar as pessoas na audiência no dia 8 do 11 de 2022 na audiência de instrução e julgamento na cidade de Goiânia, Goiás via mídia de internet Osório afirmou a promotoria e também a magistrada Placidina Pires que queria só um tempo até dezembro para estar pagando todo o pessoal de Goianésia esses autos estão conclusos para a sentença onde Osório José Lopes Júnior com certeza será condenado e agora Osório a defesa de Osório fala que ele não tinha conhecimento tanto que ele não tinha conhecimento que Osório José Lopes Júnior ele foi impedido ou seja o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu para que fosse bloqueado o canal dele onde ele tinha mais de 100 mil pessoas no Youtube o Youtube acatando a decisão judicial bloqueou o canal dele e Osório descumprindo a ordem judicial abriu outro canal hoje tem 70 mil inscritos pessoas que sequer sabiam dessas operações Osório José Lopes Júnior continuava a pedir dinheiro e dar falsas esperanças às pessoas falando que as operações iriam sair e que era para as pessoas ajudá-lo com 30, 40, 50, 60 reais e as pessoas não ajudavam ou talvez muitas ajudavam Osório e sempre não recebia esses valores Osório prometeu o sorteio de um veículo HB20 e esse veículo depois Osório fez com que 100 pessoas assinasse um documento lá para que ele pudesse vender esse carro carro que nunca existiu e depois falou que estava enviando cesta básica para as pessoas enviava livro falava que iria enviar combos de livro para as pessoas muitas pessoas não receberam esses combos desses livros inclusive tem várias reclamações nos comentários inclusive agora se você entrar no canal de Osório José Lopes Júnior você pode notar que todos os vídeos dele estão com os comentários desativados desativados por ele para que as pessoas não possam falar nada então o que acontece nós sempre abrimos os olhos de vocês sempre falávamos para vocês que isso era um crime que ele estava praticando um crime de estelionato lavagem de dinheiro formação de quadrilha organização criminosa crime contra a tributação financeira nós falávamos usando o nome do Paulo Guedes usando o nome de presidentes usando o nome de instituições financeiras como Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Nubank Banco Santander outros vários bancos falavam também que isso eram toneladas bilhões de quilos de ouro como Luiz Aurélio falava que bilhões de quilos de ouro tinha descido no aeroporto de São Paulo mais de não sei quantos parece que 300 ou 400 Boeing carregado de ouro tinha descido no estado de São Paulo para estar descarregando esse ouro que esse dinheiro iria ser dividido com as pessoas só que um tanto de valor desses dinheiro esses ouros esses valores eles pediam 25 reais para protocolar um documento outra hora para pagar alguma coisa que aquele Geraldo Queiroz falava direto que ia pagar algum documento inclusive usava distintivo falso federal para dar viés de credibilidade para as pessoas só que a pessoa acha que a polícia é boba a polícia não investiga e acha que internet é uma terra sem lei pode falar o que for pode fazer o que for que o que você fala não tem aquela volta para você que atrás de um computador de um celular de um tablet tem lá o IP ou seja através daquele IP por investigação da polícia e autorização judicial todos procuram e sabem aonde é aquele computador não adianta você apagar não adianta você excluir nada que tudo passa pela perícia criminal e descobre tudo o que foi falado então agora o que nós falamos é o seguinte todo esse pessoal que está aí falando de operações sobre Nesara Gesara GCR operação de Osório operações Londres todas essas operações caem por terra porque vocês estão vendo aí todos os pastores todas as pessoas que estão envolvidas nessas operações estão sendo presas denunciadas pronunciadas processadas e condenadas como é o caso de Osório José Lopes Jr e Paulo Roberto Salomão desde já nós aqui do canal te agradece lembrando que hoje é 2 de novembro de 2023 um grande abraço estamos junto aqui e conte sempre conosco e se você puder compartilhe esse áudio para mais pessoas não continuar caindo desse golpe é que seja estar enviando dinheiro para essas pessoas é ficar fomentando esses essa organização que está aí simplesmente para tomar dinheiro de vocês um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês é Transcrição e Legendas Pedro Negri